Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop e hoje eu vou falar para vocês sobre a palma doce. Para que serve a palma doce? A palma doce é uma palmeira que é muito encontrada no Peru e também na Bolívia, tá gente? E essas folhinhas aqui são super aromáticas, são adocicadas. Nossa, só de estar aqui assim, ela já envolve o ambiente. E quando você acende, o aroma vai mais longe ainda. Então, a palma doce também é muito conhecida como uma planta de oferenda à Pachamama, oferenda também aos deuses, né? Conhecidos como Taita Inti, como Pachacamac, o Viracocha, todos relacionados à cosmovisão andina e onde que você, oferecendo um aroma assim, adocicado, um aroma envolvente, você tem um equilíbrio entre o que você pede aos deuses e o que você recebe. Então, acender e oferecer palma doce é um ato de bastante harmonia, que invoca muita paz para você, para o ambiente onde você está queimando. Então, você pode acender com uma brasa, você acende uma brasa, um carvão e coloca os pedacinhos de palma doce em cima ou você pode acender na própria, a própria planta mesmo. E eu gosto muito de acender ela assim porque aí funciona bem você, quando você finalizar, é só você deixar queimar mais um pouquinho, ela não queima até o final. Então, fica aí a dica, gente, da palma doce, que é um aroma extremamente adocicado, super gentil, que invoca paz, harmonia e agradecimento a todas as bênçãos recebidas pela natureza. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui no nosso canal, se inscreve, compartilha e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!